Diretamente é Destante Love Fuck WG Splash Funk, copia não Primeiramente agradeço a Deus por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus, fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer, foi manha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado, tá até calejado de tanta oração E o menor que virou jogador, outros menor que a vida levou É batido roubando batido, e o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca, custou caro pra prender Um brinde pros maloqueiras, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me ore, que todos seus anjos me guiam E aí DJ GM, é mandrake, mandrake na voz É o GM no beat e placa no azul Primeiramente agradeço a Deus Por conceder mais um dia de vida Um forte abraço pros amigos meus Fortaleceu nós nessa louca vida Eu nem sei como agradecer Foi marinha que me deu a mão Eita coitada, joelho ralado Tá até calejado de tanta oração Que o menor que virou jogador Outros menor que a vida levou É batido roubaram batido Que o ladrão que virou pastor Louca vida, vida louca Custa caro pra prender Um brinde aos maloqueiras, então basta viver Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelos dias de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde, a família Obrigado Deus pelo dia de vida Peço que me olhe, que todos seus anjos me guiam Obrigado Deus pelo pão de cada dia O WG Explode Funk lançou Fudeu É o WG Explode Funk